Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor transborde a sua vida de toda a prosperidade de Deus. Eu sou Vanessa Santos e hoje é quarta-feira, o dia que o Senhor vai encher de provisão os teus celeiros e vai transbordar de fatura a tua casa. Deus hoje vai derramar a tua chuva de bênçãos, de prosperidade em sua vida e vai te entregar a tua vitória. Toda humilhação que você já passou vai se transformar em dupla honra e o Senhor vai te abençoar de todas as maneiras. E já está no canal o novo vídeo da campanha do Salmo 23, com muitos testemunhos de pessoas que oraram com fé e que receberam a sua bênção. Eu tirei mais de 300 prints com testemunhos impactantes que vão te emocionar e te fazer começar essa campanha agora. É importante que você assista o vídeo em tela cheia, para visualizar melhor os testemunhos. Se puder, veja no notebook ou mesmo na televisão. Faça com toda a sua fé a campanha e depois escreva os seus testemunhos para glorificar o Senhor e para fortalecer a fé e avivar a esperança de todos. E vamos agora a nossa oração da manhã. Deixe seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Senhor, abra todas as portas da prosperidade em minha vida. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor já nos entregou. Pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados e que tenha misericórdia de todos os nossos erros e defeitos. Clamamos a Ti, meu Pai, para que a Tua presença esteja em cada momento da nossa jornada e que os nossos passos sejam guiados pela Tua luz. Que a Tua sabedoria direcione as nossas escolhas e que a Tua mão não nos deixe desviar dos Teus caminhos. Que o Teu amor nos conforte nos dias difíceis e que a Tua paz nos ajude a prosseguir. Que o Teu poder nos fortaleça para enfrentar com fé todos os obstáculos e provações da nossa vida. E que a Tua graça esteja sempre sobre nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir para que entre na vida de cada pessoa que me acompanha em oração. E realiza a Tua necessidade e o desejo do Seu coração. Entra na Sua casa, Pai querido, e dê amas Tuas bênçãos sobre cada um. Traga a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Abençoa com a Tua proteção e traga o livramento de toda a obra do mal. Restaura a Sua família, meu Deus. Reconstrói os casamentos em crise e os relacionamentos em conflito. Traga a reconciliação e acaba com todas as brigas e confusões. Traga a Tua paz, Senhor, e a Tua harmonia e renova o amor, o companheirismo e o respeito. Derrama a Tua luz, meu Pai, e a Tua bondade e nos livra das bocas malditas, dos invejosos e dos falsos e mentirosos. Abra todas as comportas do céu e derrama a Tua fartura e abundância. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. Ajuda para quem está endividado. Levanta, Senhor, o caído. Fortalece o cansado. Acalma quem está desesperado. Endireita, meu Deus, quem está saindo dos Teus caminhos. Impede o aflito de se afastar de Ti. E traga os Teus ensinamentos e a Tua luz para todo aquele que Te procura. Por que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que entre com a Tua providência na vida desta pessoa que ora comigo. E transforma a Tua história. Pai querido, a Tua palavra nos diz em Sofonias, no capítulo 3, versículo 17. O Senhor, o Senhor, o Seu Deus, está em seu meio, poderoso, para salvar. Ele se regozijará em você, com o Seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Então, meu Pai, nós queremos ser salvos pela Tua glória. E desejamos nos regozijar em Teu poder. Salva-nos, Senhor, e renova as nossas forças. Derrama a Tua alegria entre nós. Cura-nos, meu Deus, e nos liberte de todo o mal. E alinha os nossos planos com os Teus. Somos Teus filhos, Pai querido. Atende ao nosso clamor. Precisamos de Ti, meu Pai. Vem nos socorrer. Mostre-nos as Tuas veredas e nos faz caminhar em Teus pastos verdejantes. Ensina-nos com os Teus mandamentos e nos ajude a caminhar pela Tua justiça. Abra todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos que estão trancados. Transforma a vida desta pessoa e derrama a Tua prosperidade e fatura. Tira, Senhor, toda a força maligna que está tentando impedir que ela desfrute da Tua glória e de todas as Tuas promessas guardadas para ela. Afasta todos os inimigos cruéis e violentos. Tira setas e dardos inflamados do mal. Corta os laços de morte. Quebra, meu Pai, com todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria. E não permita, Senhor, que assaltos, acidentes e qualquer obra das trevas venha Te tocar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. e eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu poder já está agindo na vida desta pessoa e está restituindo tudo aquilo que foi tirado pelas forças do mal. O inimigo tentou te destruir, mas o Senhor não permitiu que ele tocasse no seu ungido. Satanás queria te humilhar, mas saiu envergonhado e derrotado. Pois o Senhor já tomou o controle da sua vida e está cuidando de tudo. As Tuas bênçãos já estão sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Porque Deus quer assim e assim será feito. E por isso, meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.